Indiana Jones e o Play 5. É, cara, eu não consigo ver realmente algum ponto negativo nisso aqui. Em curto prazo, ter esse jogo também para a Play 5. É uma franquia nova, é uma franquia da Bethesda que, agora da Microsoft, mas todo mundo estava acostumado em ter todos os consoles, vai vender bem no PlayStation e mais gente vai poder jogar. Certo? Não é Halo, não é Gears, não é Forza. Na verdade, Forza tem rumores, hein? E essas franquias, né, estarem no PlayStation seria meio que uma aberração. É impossível? Não. No futuro. Mas, você pode pensar, pô, mas isso é péssimo para o Xbox. Porque, qual é agora, se você colocar na sua cabeça aqui, os lançamentos todos que a Microsoft for fazer, que não, digamos, que não são os próprios, né, tipo, os da Bethesda, da Activision, vai vir tudo para o PlayStation, isso não é ruim para o Xbox? Aí é aquela coisa. A gente tem que analisar. Por quê? Você pode imaginar que isso é ruim para o Xbox, porque o cara vai ficar pensando, pô, qual é a lógica de eu ter o Xbox se tudo sai para o PlayStation e lá tem os exclusivos, né, que não tem no Xbox, que eu gosto. Isso é uma questão. Mas, galera, Xbox pertence à Microsoft, certo? Eles gastaram 80 bilhões, 80 bilhões, né, juntando aí as aquisições nos últimos anos, né, Bethesda, Activision, quase 80, né. Eles precisam recuperar esse dinheiro e eles precisam fazer dinheiro. Hoje, a Microsoft é a maior publisher do mundo. Do mundo. Ela é a maior publisher no PlayStation. Ela está publicando mais jogos no PlayStation do que o Pro PlayStation. Tem ideia disso? E você chega para os acionistas da Microsoft, como é que você explica para eles? O que você tem aqui é, não, tem esse Indiana Jones, tá? Aí, pô, o jogo aí, Disney, Harrison Ford, caro pra cacete pra fazer. E a gente só vai lançar no Xbox e PC. E, pô, se o cara tiver o Game Pass, ele nem precisa pagar mais. Ele joga no primeiro dia sem pagar nada. Aí o acionista chega e pergunta para o Phil Spencer ou qualquer um da Microsoft, pô, irmão, e o PlayStation ali, que tem... 60 milhões de unidades vendidas? É... Por que a gente não lança ali? Ah, não, porque exclusividade, não sei o quê. Tá bom. O que a gente perde lançando ali? Ah. Sei lá, a galera pode ficar bolada. Comunidade, não sei o quê, exclusiva. A gente tem que fortalecer aqui a marca e tal. Cara, é difícil você explicar para o homem do dinheiro lá da Microsoft? Porque essa conta, em curto prazo, faz muito mais sentido você lançar ali. Então, o que que parece que vai ser agora? Eu acho que a Xbox vai deixar de existir, vai morrer, não sei o quê? Não, acho impossível. Todos os consoles deixarem de existir, tá? Eu tô dizendo aqui, numa questão a curto prazo, médio prazo, o que que eu acho que agora se tornou uma estratégia da Xbox? Que mudou. Agora. Mudou esse ano. Porque quando o Phil Spencer fala que o Indiana Jones não vai vir em Play 5, e mesmo depois anunciou para o Play 5, é porque mudou coisa lá dentro. E saiu da mão do Phil Spencer. Certo? Saiu da mão da galera do Xbox isso. Tá? Saiu. Saiu.